Alô, alô! Nos encontramos aqui no cemitério local de Santa Cruz Estamos aqui com a Giovanni que vai falar um pouco sobre o significado de de edifinados Hoje é uma data a qual nós como católicos, apostólicos, romanos, estamos aqui visitando nossos parentes porque a Bíblia fala assim na terra como no céu se nós amamos os nossos irmãos quando estavam entre nós porque não estão aqui a gente tem que visitar, cantar hoje é dia de alegria e não de tristeza então hoje o dia de finado para nós representa um dia de alegria a qual visitamos os nossos parentes queridos e vamos cantar hoje a celebração em especial e a intenções a todos os nossos irmãos que estão aqui Obrigado! 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 Obrigado!